Olá, boa tarde a todos que estão nos assistindo através do canal do Museu de Zoologia no YouTube. Hoje é uma data muito especial, dia 28 de junho é comemorado o Dia do Orgulho Gay, junto do mês da diversidade, que é o mês de junho, nós teremos uma edição especial do ciclo de palestras. Hoje a gente vai contar com uma fala do doutor Simeão, ele é mestre doutor em zoologia pelo Instituto de Biosciências da Universidade de São Paulo e atualmente pesquisador associado ao Departamento de Biologia Animal da Unicamp. A fala do Simeão vai ser diversidade de coloração e de morfismo sexual no entendimento e biologia de um grupo de mariposas tigre. Desde já, a gente já gostaria de agradecer o convite, ainda mais nesse momento, nessa data tão importante. Muito obrigado, Simeão. Primeiramente, eu queria agradecer o convite pelo pessoal do Museu de Zoologia da USP e falar que é uma honra, né, proferir uma palestra sobre diversidade numa data tão especial, que é o dia do dia de hoje. Então, na minha fala, eu vou falar de alguns trabalhos que foram conduzidos e ainda estão sendo conduzidos a respeito do padrão de coloração de um grupinho de mariposas, que são popularmente conhecidos como mariposas tigre, e como essa diversidade de padrões alares, ela permitiu o entendimento, né, de várias características, desde o estabelecimento do sistema de classificações mais estáveis, o entendimento da evolução do grupo, e até propor algum cenário de evolução com algumas características desses grupos de mariposas. Então, o conteúdo da minha fala está dividido em três partes. A primeira parte, então, eu vou fazer uma breve caracterização do sistema biológico, falar um pouco do idó, e de algumas famílias de borboletas que estão relacionadas com esse tipo de padrões alares. A segunda parte dessa fala, ela vai ser mais específica sobre o dimorfismo sexual presente na subtipo pericolina, que é o grupo de mariposas tigre, né, então a gente vai caracterizar esses padrões de dimorfismo sexual, as possíveis expressões seletivas que levaram à evolução dessas características desse grupo, e alguns possíveis cenários de moriposas também. E a terceira parte, que é uma parte um pouco mais complexa e voltada para a taxonomia, a gente vai falar de como o polimorfismo se manifesta dentro das espécies, e de como a gente pode usar essa enormidade de padrões alares no estabelecimento de sistema de classificação, usando uma abordagem integrativa, e até mesmo criar alguns processos de especiação dentro de algumas espécies de mariposas tigres, especialmente do gênero do esquema. Então, eu sempre começo minhas apresentações falando um pouquinho da Ordem Lepidoptera, né, que é o grupo que eu trabalho. Para quem não está muito familiarizado com entomologia, então a Ordem Lepidoptera é representada pelas borboletas mariposas. E o nome Lepidoptera, né, do grego, vem de Leptos, que significa escama, e que significa as asas, então, literalmente, seriam escamas das asas, mas os Lepidopteros apresentam escamas em todas as partes do corpo, né, mas como as asas são as estruturas mais, geralmente, mais visíveis, né, então isso chama mais atenção. Os Lepidopteros são mais conhecidos pelas borboletas, né, No entanto, quando a gente fala de diversidade de espécies, a gente tem que as borboletas representam apenas 8% das espécies descritas, e as mariposas, que são, geralmente, relegadas ao segundo plano, e eu estou aqui para lutar contra isso, representam 92% de toda a diversidade de espécies descritas. Dentre os animais, né, os Lepidopteros, eles representam a segunda ordem mais diversa, então, entre todos os animais, eles só perdem o número de espécies descritas para os besouros, que são representados pela ordem coleótica. Com relação à distribuição das borboletas e mariposas, nós temos que a maior diversidade desses organismos é encontrada na região neotropical, Então, a região neotropical conta com aproximadamente 45 mil espécies, borboletas e mariposas, e só no Brasil nós temos mais de 20 mil espécies. Então, os Lepidopteros são organismos polometábulos, ou seja, eles sofrem metamorfose, então o ciclo de vida desses bichos estão divididos em estados imaturos, que são representados pelo ovo e pela larva, e pela pulpa, que é o estado recente, né, e o adulto que surge depois da metamorfose. E como a gente pode ver por essa prancha, né, há uma diversidade, há uma grande diversidade de formas, né, de cores em todos os estágios. E todos os estágios são bastante utilizados, né, com modelos de estudos ecológicos, estudos evolutivos, e até mesmo de conservação. Quando a gente fala dessa divisão em borboletas e mariposas, né, nós temos uma série de características que são geralmente utilizadas e associadas a um desses grupos, né, ou borboletas e mariposas. Então, tradicionalmente, a gente tem que as borboletas são caracterizadas como corpino, são principalmente diurnas e floridas, e as mariposas apresentam as características opostas. Então, elas teriam um corpo grosso, seriam principalmente noturnas e coriçotas. Só que, no entanto, há exceções para todas essas características. Tanto que nessa prancha que está aparecendo agora na apresentação, todos os organismos que estão aí representados são mariposas, a gente não tem nenhuma borboleta. Então, a gente pode ver aí que tem mariposa colorida, mariposa com vários tipos de antena, mariposas magrinhas, mariposas gordas. Então, há uma enorme diversidade, né, e sempre há uma exceção para essas características diagnósticas, né. Então, como diferenciar as borboletas das mariposas? Então, o caráter mais seguro, a característica mais segura é analisar a morfologia das antenas. Então, desculpa, de uma forma geral, as borboletas têm o que a gente chama de antenas clavadas e as mariposas têm estruturas mais diversas de morfologia para antena. Então, eu vou explicar brevemente como funciona essa divisão. Então, as antenas das borboletas, basicamente, é desenho de criança. É o filetinho com a bolinha na ponta, a gente chama de antena clavada. Então, é uma antena que a gente diz que ela é uniforme, da base até o meio, e no ápice ela tem uma dilatação que forma a bolinha ou a clava, né. E as borboletas têm uma diversidade maior de morfologia, né. Então, a gente tem desde antenas que são simplesmente pliformes, então, é o coletinho sem nenhum tipo de dilatação, e diversas formas de antenas pectinadas, que seria o filamento com projeções laterais. Então, essas projeções podem ser simples, duplas, triplas ou quadrilas, né. E a gente tem a pegadinha, que são mariposas que têm a antena pliforme com uma dilatação, e a diferenciação entre as mariposas e as borboletas, quando as mariposas apresentam essa dilatação, é que a gente vai ter sempre no ápice da dilatação um conjunto de cedas ou escamas que a gente chama de apico. Então, aqui a gente tem, nessa imagem mais inferior aqui, um detalhe dessa dilatação mostrando o apico. Então, toda vez que a gente vê uma borboleta, tem uma antena dilatada com apico, na verdade, uma borboleta é uma mariposa. Agora, adentrando um pouco mais, especificamente dentro do grupo de estudo, eu vou falar da família Erebide, que é onde os pericopíneos, né, que é o grupo que eu vou falar, está inserido. Então, a família Erebide é uma das famílias mais diversas de território. Ela conta com aproximadamente 25 mil espécies, um pouco mais, né, e ela está dividida em 18 subfamílias. E, dentre dessas 18 subfamílias, nós temos os Arctine, que até um pouco atrás, há um tempo atrás, eles eram considerados uma família independente, e aí depois, com análises morfológicas e moleculares, eles foram inseridos dentro de Erebide. E os Arctines são o que a gente popularmente chama de mariposas tigre. Então, as mariposas tigre, elas sonam aproximadamente 11 mil espécies, e isso representa 6% de toda a diversidade de Lepidócrata, sendo que metade dessa diversidade se encontra no neoprópico. O que faz com que a região neoprotical seja um centro, uma localidade muito importante para conduzir estudos de diversidade filogenética, diversidade taxonômica, e as relações sistemáticas desse grupo vêm sendo constantemente mudadas, né, porque até pouco tempo atrás, as principais hipóteses filogenéticas, elas eram baseadas no estudo de espécies da fauna paleártica e neártica, né. Então, com a introdução da diversidade que a gente encontra na região neoprotical, o entendimento das relações evolutivas foi mudando ao longo do tempo. Então, isso faz com que a região neoprotical seja uma região bastante importante. E duas das principais características que estão presentes nas mariposas tigres, e que lá na frente elas vão, eu vou retornar nessas características para explicar que elas são intimamente relacionadas com essa questão de cloração, é a presença de um tímbolo metatoráceo. Então, o tímbolo é uma estrutura presente no clórex, né, então ele é uma placa, um esclerico, ele tem umas estrias, e quando a musculatura contrai esse esclerico, essas estrias acabam sendo afetadas umas contra as outras, e isso produz cliques ultrassônicos. E esses cliques, eles são utilizados em duas situações. Primeiro, para desviar a atenção de morcegos, né, ou atrapalhar o radar de morcegos, então seria uma relação mais interespecífica, né, e eles também são produzidos para comportamento de corte. Então, às vezes, machos e fêmeas acabam produzindo esses sons e eles acabam se reconhecendo através disso. E uma outra característica bastante importante também são as glândulas de feromônio que estão presentes na genitália feminina. E essas glândulas de feromônio estão relacionadas com a terceira característica muito importante, né, para as mariposas tigre, que é o sequestro de compostos secundários. E quando eu falo de sequestro de compostos secundários, eu vou aqui utilizar um deles, que são os alcalóides pirulidis rintos, que são um grupo de compostos secundários que estão intimamente ligados com a diversidade e com a evolução das mariposas tigres. Então, o que é o composto secundário? O composto secundário, são compostos produzidos pelas plantas para defesas contra herbivoria. Então, geralmente, esses compostos estão presentes nas plantas, no que a gente chama de forma protóxica, e quando esse composto é ingerido por algum inseto, ele é ativado por enzimas e ele acaba se tornando tóxico. O que acontece com as mariposas tigres e alguns outros grupos, né, mas eu vou colocar as mariposas tigres, é que elas desenvolveram mecanismos de evitar essa bioativação dessa forma protóxica. Então, eles acabam mantendo o composto secundário na forma protóxica, né, e acabam depositando no tegumento. Então, esse mecanismo é utilizado para defesa, então eles acabam utilizando a defesa da planta em benefício próprio. E um outro mecanismo mais elaborado do uso desses compostos secundários é a biotransformação desses compostos secundários em substâncias voláteis que são utilizadas como feromônios e para comunicação entre os sexos. E isso é feito pela glândula de feromônio da fêmea, que eu mostrei no Instagram do exterior, e também por algumas escamas notificadas que são encontradas nos machos, que a gente chama de androfônias, que também produzem e liberam esses compostos voláteis. Então, agora que eu dei uma introdução geral das mariposas tigres, né, eu vou abordar, vou adentrar um pouco mais e falar mais especificamente da subgrupo pericofina, que é o subgrupo de mariposas tigres que atrai atenção pelo padrão de coloração. Então, quando eu falei das mariposas tigres, que são cerca de 11 mil espécies, né, a subgrupo pericofina é um grupo relativamente pequeno. Então, ele conta um pouco mais de 300 espécies divididas em 31 gêneros, sendo que o gênero mais diverso é o gênero de esquema, com 71 espécies, que é o primeiro que está listado nessa tabelinha. Mas, apesar de ser comparativamente, né, uma subgrupo com um número pequeno de espécies, né, a gente tem uma enormidade de padrões de coloração. Então, é um dos grupos de mariposas mais coloridos, né, que valiza com muitos grupos de borboletas, que são tidos como os organismos mais coloridos dentro de lipidópera, né, e também com alguns outros grupos de mariposas que são coloridos, mas que têm um número muito maior de espécies, né. Então, isso é uma característica que chama muita atenção. E uma outra característica que chama bastante atenção dentro desse sistema biológico é o dimorfismo sexual, que é a diferença, né, de caracteres sexuais secundários em machos e fêmeas. E isso é de uma forma potencializada nesse grupo. Tanto que os machos e fêmeas, eles têm um padrão de coloração tão distinto que em várias espécies o macho foi descrito como uma espécie diferente e a fêmea é descrita como uma espécie diferente e algumas vezes até em gêneros diferentes. Então, aqui, a gente tem alguns exemplos, né, de espécies todos os gêneros de esquema. E uma outra característica que é também do ponto de vista ecológico muito interessante e chama a atenção é a relação de mimetismo, né, que algumas espécies têm, né. Então, geralmente, nós temos complexos miméticos, isso eu falo de uma forma geral, onde as espécies, de uma forma geral, o macho e a fêmea, né, de uma espécie, convergem um padrão alar para imitar, né, eu estou sendo um simples na explicação, né, mas permite a imitação de um padrão de uma outra espécie que é tóxica, né. E o que a gente tem em pericopina, mais especificamente de esquema, a gente tem um pouco de diferenciação nessas relações de mimetismo, né. Então, a gente tem o que a gente chama de mimetismo limitado a um dos sexos, onde apenas um dos sexos, né, está envolvido em padrões miméticos e, nesse caso, nós temos, eu trouxe como exemplo, uma espécie chamada de esquema notícia, onde a gente sabe, né, que é por amostragem, né, que as fêmeas estão envolvidas em complexos miméticos com alguns grupos de borboletas que têm o padrão de grado, né, então a gente vê que o padrão da fêmea laranja é bastante parecido, né, com esses padrões aqui de borboletas do gênero cactinote e nós temos o que nós consideramos como formas extremas de mimetismo, que é o duplomimetismo, onde cada um do sexo de uma mesma espécie está envolvido em complexos miméticos diferentes. Então, aqui a gente tem uma espécie chamada de esquema tricolora, onde as fêmeas estão envolvidas em complexos miméticos com borboletas que apresentam um padrão de coloração vermelho-preto e esse padrão é bastante comum em borboletas do gênero parides e os machos apresentam as asas transparentes com redução de escamas dando uma aparência semi-transparente e esse padrão é convergente com algumas borboletas chamadas asas de vida que também são tóxicas. Então, a gente tem as fêmeas que estão associadas com o complexo mimético e os machos com o complexo mimético completamente distinto. Uma outra característica que chama a atenção nesse sistema biológico dos pericolinhos é o polimorfismo intrassexual. Então, além dos machos das fêmeas terem essa diferença no padrão alargo, a gente tem que dentro de uma mesma espécie os machos podem apresentar mais de um fenótipo. Então, aqui eu trouxe cinco exemplos de espécies onde os machos apresentam mais de um fenótipo. Na primeira fileira nós temos essa espécie chamada de esquema terminata, o macho pode ter até quatro fenótipos. Aqui em esquema elara o macho pode apresentar três fenótipos e nessas duas espécies aqui embaixo os machos apresentam dois fenótipos. E essa variação pode ser apenas na coloração como nos três exemplos aqui de baixo, ou pode também ter uma completa diferenciação no padrão de máquinas como no caso de esquema terminata. E esse polimorfismo intrassexual também pode ser encontrado nas fêmeas. Então, aqui eu trouxe um caso que é um caso bastante discutido em trabalho de taxonomia, então nós temos essa espécie que é conhecida como de esquema urossílio e aqui eu estou trazendo as fotos dos tipos ou de indivíduos das séries típicas, então aqui tem holótipos, cíticos e a diferenciação de padrão dessas espécies aqui levou a descrição de 30 até 30 nomes que dependendo da publicação são considerados como sendo da mesma espécie, então são considerados como sinônimos e alguns trabalhos consideram eles como espécies completamente distintas. Então, eu digo que esquema urossílio é o que a gente chama de saco de gato onde todas as espécies ou durante parte das espécies que tem esse padrão tigrado são colocadas juntas. e aí a gente vai entender um pouco mais dessa questão do polimortismo lá pra frente. Então, a primeira parte dessa palestra é como entender essa distribuição tendo toda essa diversidade de caracteres de coloração, como entender a distribuição desses caracteres nesse grupo. Então, o primeiro passo nesse estudo foi entender o relacionamento entre as espécies pra gente poder entender como os caracteres são distribuídos em uma filogenia. Então, o que a gente fez com os trabalhos que saiu recentemente, a gente propôs uma hipótese filogenética usando caracteres morfológicos pra entender o relacionamento dos gêneros e das espécies incluídos em pericofina. E os caracteres utilizados foram caracteres morfológicos porque essas espécies não são facilmente coletáveis, então a gente não tem acesso ao DNA pra outras espécies. Então, a opção mais fácil era usar a morfologia. E em insetos, uma das principais fontes de caracteres morfológicos são nas genitárias, tanto masculina quanto feminina. Então, boa parte dos caracteres que nós utilizamos nesse trabalho são caracteres relacionados à genitária. E com base nesses caracteres nós obtivemos uma hipótese filogenética, então aqui não vai dar pra ler os nomes, o que importa é que o que está em azul e em preto é o que a gente considera como pericopina, a subjetiva pericopina, e o que está em azul é o gênero de esquema. Por que a gente destaca o gênero de esquema? Porque é o gênero mais especioso e com maior número de espécies e com maior número de variação dos padrões de coloração. Então, isso torna de esquema um componente extremamente importante no entendimento dos padrões de coloração em pericopina. Uma outra forma, uma outra coisa importante pra entender o padrão de definição dos caracteres é entender a natureza dos caracteres de coloração. Então, quando a gente fala de dimorfismo sexual, não é apenas visualizar a diferença nos padrões de coloração entre macho e fêmea, e sim entender como ocorre essa diferença. Então, a primeira coisa que a gente fez é que, pra usar nos caracteres utilizados pra estabelecer a hipótese pilogenética, nós usamos um número muito reduzido de caracteres de coloração. Por quê? Porque, como várias espécies estão envolvidas em complexos miméticos, e que há uma convergência do padrão alar para formas tigradas ou para padrões como asas de vidro, isso pode gerar um falso padrão de homologia entre caracteres que tiveram origens distintas. Então, os caracteres de coloração utilizadas na filogenia, eles restringiram a padrões de coloração que estão presentes na cabeça, na patágia, que é um órgão de protóris, e no esferito da asa que a gente chama de tégula. E por que a gente utilizou esses caracteres? Porque, quando a gente analisava os espécimes ou as espécies, a gente via que havia uma independência, eles não estavam relacionados, a distribuição desses caracteres não estavam relacionados com o fato da espécie estar envolvida em um complexo mimético ou não, o que é diferente dos caracteres de padrão aláxido. Então, o primeiro ponto de coloração é isso. O segundo ponto foi categorizar os tipos de dimorfismo sexual. Então, quando a gente estava analisando os espécies, a gente viu que o dimorfismo não era igual em todas as espécies. Então, o que nós vimos? Nós vimos o que a gente chamou de policromatismo. Então, eram espécies que tinham padrões diferentes, mas esse padrão era limitado apenas à coloração das manchas. Então, aqui a gente pode ver nas duas primeiras colunas dessa figura, a primeira coluna é representada pelos machos e a segunda coluna é representada por fêmeas. Então, a gente pode ver que macho e fêmea têm o mesmo conjunto de máquinas, manchas, mas essas manchas variam, a coloração da mancha varia. E a gente tem o que a gente chama de polimorfismo senso estrito. Polimorfismo forma diferente, então a gente tem que, machos e fêmeas têm formas de manchas diferentes. Então, aqui na terceira coluna a gente tem macho, na quarta a gente tem fêmeas, e a gente vê que o padrão de macho, o padrão de machos e fêmeas é diferente. E uma terceira coisa importante para entender é o que a gente chama de partição de sinais visuais. Então, o que é partição de sinais visuais? Então, a gente tem que, em alguns organismos, nós temos estruturas que são serialmente homólogas, então as asas representam um desses organismos. Então, a gente tem, na questão de homologia, as asas anteriores e posteriores, todas elas, as duas, têm a mesma função, então a gente pode passar uma homologia de função, mas, com relação à coloração, eles podem ter funções diferentes, principalmente, na relação de passar sinais para comunicação interespecífica, e isso falando da relação presa e predador. E por o fato de elas puderem, elas potencialmente podem desempenhar papéis diferentes, elas podem estar sujeitas a pressões de seleção diferentes. Então, eu vou trazer um exemplo mais concreto dessas estruturas severamente homólogas, falando das asas. Então, aqui a gente tem, nesse caso, uma mariposa da família satunide, onde a gente tem que as asas anteriores, elas estão envolvidas em uma relação de cripes, ou seja, ela tem um padrão parecido com a coloração de fundo de folhício, e as asas posteriores, ela tem um padrão que a gente chama de aposemático. Então, como isso funciona? Então, essa mariposa, quando ela está em repouso, as asas anteriores recobrem, as asas anteriores, permitindo com que ela fique camuflada no ambiente, no meio, no folhício, você imagina. E quando essa mariposa, ela é perturbada, ela acaba mostrando as asas posteriores, mostrando um padrão que a gente chama de aposemático, que é um padrão que vai assustar o predador ou vai inibir o predador. Então, a gente pode inferir que as pressões de seleção que estão envolvidas pelo aparecimento dos padrões nas asas anteriores e nas asas posteriores são diferentes, o que permite, que nós codifiquemos caracteres de forma independente para as asas anteriores e posteriores, assumindo essa pressão de seleção diferencial. E a mesma coisa acontece em mariposas, nesse caso é uma mariposa tigre, onde a gente tem que as asas anteriores têm o que a gente chama de padrão disruptivo e as asas posteriores têm o que a gente chama de padrão aposemático. O que seria um padrão disruptivo? Um padrão disruptivo é um padrão que dificulta a identificação do predador onde é a parte anterior ou posterior corpo de organismo. Então, essa mariposa, quando ela está com as asas fechadas e as asas anteriores recubrindo as asas posteriores, a gente tem um padrão de manchas e de linhas brancas que faz com que o predador tenha dificuldade em identificar onde é a cabeça e onde é a porção do abdômen. Então, isso dá uma vantagem para a mariposa. E caso essa mariposa seja perturbada, ela vai exibir o que a gente chama de padrão aposemático, que são as asas posteriores apresentando uma coloração preta, amarela ou vermelha e são padrões associados com organismos que são tóxicos ou que sequestram compostos secundários. Nesse caso, essa mariposa ela é conhecida por sequestrar compostos secundários, então, quando ela fala quietinha, camuflada no ambiente dela e quando ela é perturbada ela mostra as asas e fala, olha, sou tóxica, nome comum que eu vou com ele. Então, com base nisso, tendo uma filogenia, entendendo os tipos de dimorfismo sexual e utilizando esse princípio de partição de sinais, a gente propôs uma reconstrução ancestral de alguns caracteres associados ao dimorfismo sexual e foram quatro caracteres. Então, foi o polipromatismo para as asas anteriores, polipromatismo para as asas posteriores, polimorfismo para as asas anteriores e polimorfismo para as asas posteriores. Então, a gente pegou aquela filogenia e a gente viu, rodou uma análise que nos mostrou a provável origem desses caracteres naquela hipótese filogenética e nós tivemos alguns dados que foram bastante interessantes. Então, aqui, essa primeira, é aquela filogenia que eu mostrei no começo, só que com umas cores diferentes e para o polipromatismo nas asas anteriores. E o que a gente tem aqui, no caso destacado em azul, é que a gente tem que o polipromatismo nas asas anteriores ela tem múltiplas origens. Então, a gente tem origens em pelo menos três linhagens. Então, essa linhagem pequenininha aqui é a primeira que aparece da esquerda para a direita, é um gênero chamado Faloi, a segunda, o segundo aqui é um gênero chamado Yaluca, que também é um gênero pequeno e o que chama atenção é que a gente tem uma distribuição muito maior desse caráter que é polipromatismo nas asas anteriores em de esquema, que é aqui o que está nessa faixinha verde aqui, o que é o gênero de esquema e ele surgiu pelo menos três vezes. Só que uma coisa que a gente tem que ressaltar é que por esse ser, por essas mariposas não serem tão comuns, para várias espécies nós não tínhamos machos e tênis. Então, os ramos que estão identificados como amarelos aqui, são ramos para os quais nós temos apenas um sexo, então não foi possível codificar o caráter de morfismo sexual. Mas, Simeão, por que você está falando isso? Porque, talvez se a gente tivesse, por exemplo, algumas espécies aqui de amarelo, a gente tivesse o registro desse policromatismo nas asas anteriores, talvez a gente tivesse, pudesse ter um outro output desse resultado mostrando que o policromatismo surgiu apenas uma vez no gênero de esquema. Mas, com os dados que nós temos aqui, considerando essas espécies para as quais nós não temos os dois sexos, nós temos que o policromatismo nas asas anteriores, em esquema, teve pelo menos três origens independentes. para as asas anteriores, o policromatismo mostra um padrão bastante semelhante. Então, nós temos aqui nos mesmos gêneros, nas mesmas três linhagens, então, falou, e alúria e de esquema, surgimentos independentes, só que nas asas, nas asas posteriores, o policromatismo, ele teve um maior número de origens independentes. então, mostrando, mais uma vez, talvez as asas anteriores estejam sujeitas a uma menor pressão de seleção para o monomorfismo. E a isso, a gente vai explicar lá na frente o porquê. Quando a gente fala de policromatismo, que seria um atributo mais extremo da questão de coloração, que não tem só diferença na coloração, mas a gente tem também diferença na forma, a gente tem um padrão um pouco diferente, que é bastante interessante. que padrão é esse? É que, apesar de também o polimorfismo ter origens independentes, ele é um atributo que é exclusivo do gênero de esquema. Então, nenhuma outra mariposa, eu digo, da subtribua pericopina, apresenta esse polimorfismo nas asas anteriores. E a mesma coisa a gente tem para as asas posteriores, com a diferença de que, mais uma vez, as asas posteriores têm um número maior de origens independentes desse esquema. Então, aqui, só para voltar, a gente tem quatro nas aulas anteriores, e nas aulas posteriores nós temos as cinco origens independentes. Então, o fato desse polimorfismo também ser limitado ao gênero do esquema também permite com que nós passamos algumas inferências a respeito dos cenários evolutivos que permitiram o estabelecimento desse padrão. Então, aqui, só para recapitular o que nós obtivemos com a reconstrução de caracteres, é que o policromatismo teve origem independente de três linhagens e múltiplas origens em esquema, e que o polimorfismo é uma característica exclusiva em esquema e também com múltiplas linhagens. E aí, isso nos leva a pensar quais os cenários evolutivos foram propícios para o surgimento desses caracteres que a gente tratou agora, que seriam o extremo de múltiplas sexual, o mimetismo limitado a um dos sexos, no caso, as fêmeas, e o duplo mimetismo. Para me responder a essa pergunta, a gente tem que entender três coisas. Então, o primeiro é a coloração e a importância da coloração no reconhecimento em específico. Segundo, o funcionamento de algumas estruturas sensoriais nesse sistema biológico que eu estou falando, que são malicórdia. E a função dos, a relação dos sequestros compostos secundários com a coloração. Então, o primeiro que eu vou abordar é a questão da importância da coloração no reconhecimento em específico. Então, o que nós temos é que em animais de húmus, a coloração desempenha um papel muito importante no reconhecimento entre sexos da mesma espécie, entre machos e fêmeas, e isso acaba essa importância da coloração no reconhecimento acaba gerando uma pressão de seleção para que as espécies sejam monomórteas. Só que o que nós temos é que as mariposas-tigre, como um todo, elas são organismos majoritariamente noturnos e pericopina representam uma linhagem que derivou para o hábito diurno. Só que, no entanto, os pericopinos, que são, na maioria, tem algumas espécies diurnas, elas têm o sistema de reconhecimento característico de grupos noturnos, ou seja, o reconhecimento dele não é apenas visual, mas é reconhecimento misto. tanto a visão, mas também como sistemas sonoros e olfativos. E aí, a gente volta lá no começo, a gente traz os atributos que são característicos das mariposas-tigres, que são a presença do tímbalo, que é para a produção de som, que se usa na comunicação da corte, e também a presença das glândulas de feromônios. A segunda coisa importante do entendimento é como funcionam as estruturas sensoriais. E aqui eu vou falar mais especificamente dos omativos. Então, alguns estudos morfológicos mostram que a estrutura dos omatídeos, a estrutura funcional do olho composto dos insetos, ele tem uma composição diferente em espécies de urnas e em espécies noturnas. Então, o que a gente tem é que para alguns organismos de urnas, como as borboletas, por exemplo, os omatídeos, eles são, eles permitem uma quantidade maior, então, uma quantidade maior para formação de imagens, de coloração e também para detecção de movimentos, o que não acontece para alguns organismos que são noturnos. Então, embora isso não tenha sido testado para os pericopínios, talvez, uma hipótese é que, assim como os pericopínios mantiveram o sistema de comunicação parecido com espécies de urnas utilizando, além da coloração, a utilização de peromônios e alguns mecanismos sonoros, eles também tenham trazido com eles alguns atributos ancestrais, como, por exemplo, a estrutura dos omatídeos, mas isso é uma hipótese que precisa ser testada. E a terceira coisa é o sequestro dos compostos secundários, né, então a gente tem que quase todos os pericopínios, quase todas as mariposas tigas sequestram compostos secundários, né, então nós temos umas linhagens, que a gente fala de linhagens mais basais, né, que acabam sequestrando compostos de líquens e algumas linhagens mais derivadas que representam as maiorias das mariposas tigres realizam o sequestro de compostos secundários, principalmente de alcalóides, e os pericopínios estão inseridos nesse grupo que usam os alcalóides, e esses alcalóides desempenham uma importância extrema na comunicação. E, embora não existam pouquíssimos estudos mostrando, né, a produção de feromônios a partir de alcalóides nos pericopínios, nós temos uma série de evidências robustas, indiretas, de que esse organismo utiliza alcalóides. Então, eu trouxe duas imagens para você, né, então aqui a gente tem uma foto de eu manipulando um adulto, e não sei se vocês conseguem ver, mas aqui, atrás da cabeça, ele está produzindo uma espuminha, então essa espuminha tem um cheiro característico de ferrugem, que é uma coisa bem característica de alcalóides. Então, isso aqui mostra que potencialmente esse bicho usa alcalóides para a defesa. E uma outra coisa também bastante importante é que todos os pericopínios, quando a gente vai secar e estudar a genitália, a gente encontra uma glândula de feromônio extremamente desenvolvida. E vários estudos evolutivos mostram para a gente que se você tem alguma característica ou algum atributo tumor e morfológico que não é útil, a evolução, ao longo da história evolutiva, esse atributo acaba sendo eliminado ou se tornando vestigial. Então, o fato de a gente ter uma glândula de feromônio extremamente desenvolvida é um indício forte para a gente inferir de que os pericopínios utilizam o feromônio para a comunicação. Então, com essa questão do entendimento das estruturas sensoriais, da comunicação e do sequestro desses alcaloides, a gente pode inferir que a visão dos pericopínios tem um papel secundário no reconhecimento interespecial. E o que isso nos permite inferir? Que esse papel secundário faz com que a gente tenha uma pressão de seleção menor para a manutenção de padrões monomórficos, né? Então, as cores nesses organismos podem evoluir independentemente resultando num número maior de fenótipos, né? E de plasticidade de padrões alares, né? E aí, como ocorre essa evolução ou o estabelecimento desses padrões é um outro assunto, né? Que a gente vai tratar. Então, quando a gente fala, por exemplo, de mimetismo limitado a um dos sexos ou duplo mimetismo, qual que seria um possível cenário, né? Ou uma possível explicação para o surgimento desses padrões. Então, o que a gente tem é, além deles serem sexualmente demórdios, né? O comportamento dos bichos também mostra que eles têm uma atividade sexualmente demórdia. Então, os machos de pericotina geralmente são coletados à noite com o uso de armadilhas luminosas, né? E as fêmeas são coletadas durante o dia e geralmente com um voo bastante restrito próximo das plantas hospedeiras. Tá, mas o que que essa atividade diferencial tem a ver com o padrão de cloração? Essa atividade temporal permite com que essas espécies tenham a potencialidade de interagir com espécies distintas, né? E isso aliado ao papel secundário da cloração no reconhecimento em específico, pode ser um fator que permita o estabelecimento de relações miméticas diferencial entre os sexos. Então, os machos por terem uma atividade de voo no horário diferente vão interagir com espécies de borboletas e mariposas diferentes e isso nesse contexto a pressão de seleção de predação permite, né? Permite a evolução de padrões de asa de vidro nesse caso e as fêmeas por voarem em um outro período dia em um voo mais estrito perto da sala de hospedeira gera uma interação também com outro grupo de espécies no caso das espécies tiradas. Então, isso seria uma explicação para essa diferenciação do mimetismo. Então, agora que a gente falou, entendeu a questão do dimorfismo sexual, a gente vai tratar de um outro assunto que é o último, que é o polimorfismo especificamente em esquema que é o gênero mais especioso dos pericoprínios e o intuito dessa discussão é como essa infinidade de padrões polimórficos dentro de uma espécie pode ser utilizado para prover uma estabilidade taxonômica e também entender alguns processos de especiação. Então, o que a gente tem é que nós temos para algumas espécies nós temos vários sinônimos porque dentro daquela espécie a gente tem uma diferenciação de fenótipos na coloração das asas e isso está bastante relacionado com o tratamento taxonômico que geralmente é dado. Então, quando a gente vai estudar sistemas de classificação ou estabelecer sistemas de classificação de classificação alguns pesquisadores usam o que a gente chama de tratamento tipológico ou seja, eles usam o estudo de um ou poucos indivíduos geralmente da série típica para inferir relações sistemáticas ou às vezes sistemas de classificação e você corre o risco muito grande especialmente em espécies que tem uma ampla distribuição de você usar caracteres características que são características de uma população para assumir uma relação ou estabelecer uma relação de classificação para toda espécie então eu vou tratar trazer aqui de três sistemas biológicos que apresentam características diferentes de distribuição então o primeiro deles é o que a gente chama de esquema determinado que é uma espécie que tem uma distribuição restrita na mata plântica o outro é um sistema biológico que tem uma distribuição relativamente ampla na América Central e o complexo do gato de saco de gato que é de esquema eurocília que tem um padrão de distribuição bastante amplo locado na América do Sul então o primeiro sistema biológico que a gente estudou foi esses bichos da mata plântica e esse estudo que a gente fez era uma espécie que até então era conhecida só pelo macho na verdade era conhecido o macho e a fêmea só que eles estavam descritos como espécies distintas e através de algumas pistas pequenas pistas do padrão de coloração a gente hipotetizou que possivelmente eles pudessem ser a mesma espécie então quando a gente conseguiu mostrar esses estudos e fazer estudos de DNA a gente conseguiu fazer uma associação dos machos e das fêmeas e também através do estudo morfológico da genitalia a gente conseguiu estabelecer que vários fenótipos que eram tratados por espécies distintas na verdade eram parte da mesma espécie e uma coisa bastante interessante que emergiu nesse estudo eram algumas relações ecológicas então foi a primeira vez que foi proposto para a lipidop desse grupo o que a gente chama de mimetismo sexual intraspecífico ou em algumas explicações a gente conta como travestimento e o que que é isso? é quando um dos sexos se apropria ou usa alguns atributos que são característicos de outro sexo nesse caso o atributo que a gente está tratando é a coloração mas a gente tem casos por exemplo de alguns insetos que utilizam som que o macho pode utilizar o som da fêmea a fêmea pode utilizar o macho do som isso como estratégias diferentes então nesse caso a gente tem que esse fenótipo aqui que está circulado em vermelho o macho que está na parte superior ele tem um padrão bastante parecido com o das fêmeas e isso pode estar possivelmente associado a que a gente chama de sneak peek participation então o macho ele por possuir esse padrão de coloração muito parecido com o da fêmea ele acaba tendo uma vantagem ao se aproximar da fêmea para copular evitando o controle no entanto isso é é difícil de você testar isso ecologicamente porque esse fenótipo ele é bastante raro nas populações então eu estudando cerca de 200 indivíduos encontrei apenas três fenótipos esses parecidos com fêmeas então é uma hipótese proposta mas que é difícil de ser testada e um outro caso que a gente encontrou o número desses fenótipos são indivíduos melânicos e algumas algumas explicações propõem que a presença de indivíduos melânicos está relacionada com um maior fitness associado à termorregulação e a maior capacidade de voo um outro sistema biológico também que a gente usou e que a gente discutiu bastante a questão do padrão alá é de alguns um complexo de espécies na América Central onde nós usamos dados moleculares para tentar delimitar algumas espécies e isso era para ser um trabalho relativamente simples só que o que acontece é que nesse trabalho nós tínhamos espécies que eram taxonomicamente distintas então aqui a gente tem um parzinho que é o esquema orça ou macho menorzinho ou a fêmea maior e aqui ao lado nós temos uma outra espécie que é o esquema leucofé ou macho menorzinho e a fêmea maior e através de análises de indivíduos de museus nós nos reparamos com isso daqui isso aqui não é montagem do photoshop isso aqui é o que a gente chama de um indivíduo genandromorfo bilateral o que é um indivíduo genandromorfo genandromorfo é uma condição bastante rara que existe com insetos onde um indivíduo ele apresenta metade do corpo um fenótipo de um macho e metade do corpo um fenótipo de fêmea e isso acontece devido a um erro no processo de separação dos cromossomos no início do desenvolvimento e como que é esse erro durante a divisão celular não tem a disjunção dos cromossomos de forma de uma célula vai ter todos os cromossomos sexuais e a outra célula não vai ter todos os cromossomos sexuais e diferente de nos mamíferos por exemplo onde a definição de caracteres secundários não se dá apenas pela presença dos cromossomos mas sim através de atuação de hormônios por exemplo então um indivíduo do sexo masculino se tomar hormônio feminino vai desenvolver a disjunção sexuais femininos nos insetos nas borboletas eu vou falar pelas mariposas que eu entendo o sistema é de desenvolvimento de caracteres sexuais secundários é dados simplesmente pela presença dos cromossomos ou não então se tem os cromossomos ele vai desenvolver as características de um dos sexos e se ele não tiver os cromossomos ele vai desenvolver as características de outro sexo até aí tudo bem é uma condição rara e o que chama atenção nesse estudo é que o morfo ele traz metade de espécies que são consideradas diferentes então de um lado ele é um macho que a gente conhece como esquema a orça e do outro lado ele é fêmea do que a gente conhece como esquema a orça e do outro lado ele é um macho o último estudo relacionado a questão de polimorfismo e é um estudo que a gente está em desenvolvimento é uma primeira vez que eu apresento esses resultados é referente ao clado eurocília então quando a gente realizou desenvolveu aquela filogenia a gente viu que boa parte das espécies tigradas elas formam um complexo de quatro espécies que está marcada com de azul e são essas quatro espécies que nós consideramos só que quando a gente foi ver os trabalhos de taxonomia a gente viu que essas quatro espécies elas são constam sei lá tem trabalhos que elas constam como uma espécie só e alguns trabalhos elas constam como duas espécies então isso varia muito do tratamento taxonômico que o pesquisador da taxidura então aqui novamente eu trago a francha mostrando alguns tipos associados a essas espécies que tem o padrão tigrado e o que nós decidimos fazer é tentar quebrar ou ir além do tratamento tipológico e como nós fizemos isso tentando entender a distribuição geográfica desses bichos e a distribuição dos fenótipos ao longo do gradiente geográfico desses bichos que ocorrem então nós utilizamos cerca de 600 divididos associadas a esse complexo então nós não separamos assim no início como de espécies X ou Y nós pegamos as espécies e fizemos estudos morfológicos e distribuição geográfica então aqui a gente tem alguns exemplos dos machos e das temes e correspondiam aproximadamente 300 pontos de distribuição ao longo da América do Sul então quando a gente começou a acessar a morfologia nós conseguimos delimitar quatro espécies bonitinhas com atributos apesar de elas serem muito parecidas ter um padrão muito parecido a gente conseguiu identificar características morfológicas que permitem a gente separar esse complexo de indivíduos em quatro espécies distintas e o legal desse estudo é que nós tentamos agregar à morfologia um outro tipo de dado que é bastante importante mas que é pouco utilizado que são dados de distribuição geográfica então nós fizemos modelagem de nicho nós pegamos a distribuição real desses bichos nós pegamos os pontos onde esses bichos ocorrem pegamos os atributos abióticos característicos desses pontos e nós fizemos uma 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 predição de onde esses bichos podem ocorrer com base nos dados abióticos ou os dados climáticos dos pontos onde esses bichos ocorrem realmente e o que a gente teve é que nós temos novamente a a emergência de quatro padrões distintos de distribuição o que mostra para a gente que pelo menos tem quatro nichos diferentes naquele grupo de indivíduos mostrando corroborando que talvez nós tenhamos quatro espécies ali uma predição de onde esse é um caso de taxação integrativa onde os dados geográficos acabam corroborando os dados morfológicos e auxiliando no estabelecimento de uma proposta de classificação mais robusta que vai além do tratamento tipológico e a parte mais difícil também nós trouxemos resultados bastante interessantes foi entender como os fenótipos dentro especificamente dentro do esquema do auxilia como que eles se comportam nos fenótipos então aqui eu trago de novo essa prancha que ela é muito ilustrativa do tratamento tipológico se a gente olha essa prancha a gente pode definir claramente que nós temos aí oito espécies porque nós estamos olhando para atributos específicos que muitas vezes podem ser populacionais mas não que refletem o atributo de todas as espécies e aí analisando o material de museu e uma diversidade de padrões alares o que nós temos é isso então o que eu fiz nessa prancha eu peguei essa mancha das asas anteriores que é uma mancha bastante característica desse grupo e ordenei ela de forma clinal então o que a gente consegue ver ficando de forma simples a gente tem que essa mancha em forma de R ela vai variando conforme a gente vai variando o gradiente e aqui eu organizei o gradiente latitudinal então a gente tem que essas espécies que tem a mancha em forma de R elas são mais características da distribuição mais norte dessa espécie então Equador Peru enquanto que essas espécies que tem apenas a faixa são as espécies da parte mais inferior são características de populações mais ao sul então se a gente pega os extremos esses indivíduos de extremos da distribuição a gente realmente pode pegar esse caráter e falar a espécie A é uma espécie que a mancha é em forma de R a espécie T é outra espécie porque a mancha é uma faixa mas a gente analisa o conjunto todo de dados a gente vê que a variação nos mostra que é uma distribuição final e que é característica de uma espécie que tem um padrão de distribuição que a gente chama de amplilocal e uma coisa mais interessante é que nós pegamos alguns fenótipos mais comuns e fizemos o mesmo estudo que a gente fez para as espécies nós pegamos a localidade dos fenótipos fizemos uma projeção da distribuição e nós fizemos uma sobreposição da distribuição desses fenótipos então a gente obteve um mapa de riqueza e o que a gente tem nesse mapa é que os pontos vermelhos são os pontos onde a gente tem a maior probabilidade de encontrar onde a gente tem a probabilidade de encontrar mais de um fenótipo então o ponto vermelho é onde a gente pode encontrar até três fenótipos ou a área laranja é onde a gente pode encontrar dois fenótipos e áreas onde a gente tem a probabilidade de encontrar até um fenótipo e a área branca são áreas onde provavelmente a gente não vai encontrar essa espécie e o que chama a atenção é que esse padrão de distribuição em C ele é bastante característico essas regiões são áreas de juntas de vegetação aberta ou floresta tropical seca e esse padrão em C então ele vem aqui desde a América do Sul desde aqui da Venezuela passando pelo Sofé dos Andes a oeste e vindo aqui pela diagonal seca que é o Cerrado e a Caatinga esse padrão é conhecido como uma uma distribuição religiosa chamada Arco-Prestocê que é uma distribuição em formações vegetacionais abertas e no último máximo glacial que é há cerca de 20 mil anos atrás quando a temperatura era mais baixa e isso promoveu a expansão dessas áreas secas isso formava um contínuo e com o aquecimento com a saída desse período glacial e o aumento das temperaturas isso há cerca de 6 mil anos então essas áreas de vegetação seca elas foram contraindo houve uma expansão das áreas de floresta úmida e o que a gente teve a gente teve essas áreas de juntas de florestas secas onde a gente pode encontrar essas espécies então a gente pode fazer várias inferências em cima disso se a gente tem espécies que tem características diferentes padrão de coloração morfologia a gente pode inferir que essas espécies estão em processo de especiação recente e a gente pode nomear isso como grupos diferentes então aqui a expansão e o que a gente tem para esse sistema biológico para essas espécies para esse sistema eurocílio levando em consideração a distribuição atual é que apesar desses fenótipos terem distribuição de juntas em algumas regiões de simpatia a gente não tem diferença morfológica então isso permite que a gente hipotetize que na verdade esse conjunto de fenótipos faz parte de uma mesma espécie com base na morfologia a distribuição de junta mostra ali que dá uma certa liberdade para o estabelecimento de alguns fenótipos mas os pontos de simpatria ainda permitem uma troca com o fluxo gênico de contato entre as populações e que essa distribuição geográfica a distribuição geográfica real e os trabalhos de modelagem elas servem de inferência indireta de processos recentes de especiação e isso é uma coisa muito legal de a gente entender com base na distribuição embora o ideal fosse que a gente tivesse que ter evidências mais diretas para estabelecer essa relação de especiação recente baseada em uma filogenia calibrada de fósseis e também o estudo de diversificação utilizando DNA então esse é um passo inicial para a gente entender os processos de especiação ou os processos evolutivos que levaram ao estabelecimento desses fenógenos então fazendo um fechamento geral aquilo que eu falei então a gente tem que a infinidade de patrões alares em que ele combina e o tratamento tipológico foi por muito tempo um impedimento do estabelecimento de um cenário taxonomico robusto então a gente tem aí uma proliferação de nomes associados com hipnóticos diferentes que a gente não sabia se era uma espécie ou outra então a gente sabia que era muito diverso mas não tinha nenhuma hipótese genética o entendimento da instituição desses diferentes tipos de dimorfismo sexual mais especificamente o polipromatismo e o polimorfismo foi uma importante ferramenta para hipotetizar as expressões seletivas que conduziram a evolução dos padrões de coloração essencialmente em esquema que é o grupo mais diverso dentro de e o entendimento da instituição das espécies dos fenótipos com o auxílio das ferramentas de modelagem nicho foram essenciais para estabelecer cenários taxonomicos mais robustos especialmente para esses complexos que a gente tem uma instituição bastante ampla quase toda a métrica do sul e também foi possível gerar algumas esportes sobre mecanismos responsáveis pelo processo de especiação e estabelecimento de polimorfismo nessas espécies embora a gente saia que é necessário outros tipos de estudos de referência molecular usando o DNA de fiscação como eu falei para a gente corroborar essas esportes gente eu falei um pouco rápido demais mas era isso que eu tinha para apresentar espero que vocês tenham gostado da apresentação e eu queria agradecer as instituições que fizeram parte disso aqui não está eu esqueci de colocar foi um traço mas eu gostaria de agradecer o Museu de Zoologia que foi o local onde eu tive a minha formação com mestrado e doutorado e é um lugar que eu tenho guardadinho aqui no meu coração agradecer o Marcelo que foi meu supervisor agradecer o pessoal da Unicamp que foi aonde vim desenvolvendo o meu projeto de pós-doutorado e onde eu continuei a desenvolver esses estudos de fórum e agradecer a FAPESP também que foi a agência responsável por financiar meu projeto de mestrado doutorado e o pós-doc e é isso muito obrigado parabéns Simeão foi uma fala incrível vários elogios realmente foi uma fala foi uma aula sua palestra foi muito legal nós tivemos algumas perguntas já eu vou te perguntar vou passar aqui a primeira delas é da Ana Clara Neves ela pergunta quais os predadores mais comuns das mariposas além disso ela também te elogia parabéns pela palestra excelente conteúdo a gente pode dividir isso de acordo com o estágio dos indivíduos então a gente tem nas larvas por exemplo nas larvas de mariposas e os ovos a gente tem bastante parasitas então e a gente espante moscas e vespas então é bastante comum quando você vai criar mariposas a gente gasta um tempo lá criando os bichos para depois nascer umas moscas umas umas vespas lá e acabam matando a larva e nos adultos os principais predadores são outros insetos e principalmente pássaros aves então é muito comum a gente identificar a apitação por aves pelas marcas de bico nas asas às vezes as asas são simétricas no caso das mariposas que postam cada das juntas mas geralmente são outros insetos e aves basicamente aproveitando esse gancho já vou fazer uma outra pergunta da doutora Thalita Roel que ela diz que é uma curiosidade se existe alguma variabilidade de cor nas lagartas desse grupo ou se elas são todas similares então o estudo de maturo em mariposas tigre é bastante errado teve um trabalho que eles utilizaram as lagartas e até onde eu sei não tem tanta plasticidade de coloração nas mariposas tigre mas eu sei de um outro sistema biológico onde os adultos são extremamente eles têm nichos diferentes então eles se alimentam de plantas diferentes tem o mesmo padrão de coloração os adultos mas as lagartas tem padrão de coloração diferente então isso é um mecanismo que a gente usa para delimitar espécies clípticas por exemplo isso são mariposas do gênero geométrico da família geométrica do gênero eóis onde as lagartas podem apresentar coloração diferente para a pericopina até onde eu sei poucos bichos mas não tem muita variação de coloração dentro da espécie legal e temos mais umas do Arthur se há relatos de hibridismo de esquema ou mesmo em outros gêneros com policromatismo se sim como ele foi detectado então o primeiro caso de hibridização que a gente teve foi o que eu tive contato foi o extremo que foi o ginandromorfo pelo fato de ter o ginandromorfo de espécies com metade de espécies diferentes isso automaticamente reflete que espécies distintas populares formaram um híbrido que não é só híbrido como é ginandromorfo então é o único caso que eu tenho talvez em alguns outros sistemas biológicos então a gente tem outras espécies que tem uma distribuição bastante colocada a gente tem espécies que a distribuição ocorre inclui a América do Sul e a América Central também talvez haja um ponto e para esses complexos a gente tem alguns fenótipos que são bastante diferentes bem ali ao norte da cadeia dos ângeles e aquela região é uma região bastante interessante porque é onde os Andes eles se ramificam e a região entre essas ramificações acabam formando vales ali que permitem uma uma comunicação de populações que estão na América Central e de populações que estão na América do Sul isso para algumas espécies de esquema falando então ali os fenótipos daquela região tem um potencial para serem híbridos de espécie mas isso mais uma vez são hipóteses baseadas na distribuição e no padrão de cloração aproveitando também esse gancho é mais uma curiosidade minha existe algum estudo sobre a capacidade de voo nas espécies assim não necessariamente nesse grupo mas em todas as espécies de Lepidoptera que apresentam o ginandromorfismo porque você falou que tem esse dimorfismo de tamanho então basicamente de um lado ela fica com a asa bem maior do que do outro isso reflete um peso e na estabilidade do voo é difícil de imaginar um bicho borboleta são bichos que voam bem alcançam uma altitude é difícil imaginar o bicho conseguindo voar tão bem com um lado muito mais pesado que o outro o ginandromorfismo é uma condição extremamente rara não é comum eu sei que na coleção do museu de zoologia por exemplo eu acho que nós temos um indivíduo ginandromórfico que é um saturnídeo então essas informações são extremamente raras quem vai ter essa informação foi basicamente quem coletou o bicho voando a grande questão é que a maioria dos acessos escuros a organismos ginandromórficos eles são baseados em material que já estão em coleção a gente não tem essa informação mas até onde se sabe esses indivíduos eles são sexualmente estéreis e eu acredito que eles não sejam viáveis não sei isso é uma intuição minha mas é muito difícil é uma condição bastante rara eu acho que o mais comum até onde eu observei é em Lepidoptera mesmo mas eu sei que existem também em Menoptera algumas abelhas apresentam isso em Coleoptera também algumas famílias tem esse registro é uma coisa rara mas super interessante eu acho que nós temos só essas perguntas a gente também já passou um pouquinho do tempo caso alguém ainda tenha alguma pergunta pode fazer no chat que a gente tenta entrar em contato com o Simeão responder e divulgar através das redes sociais eu queria agradecer a todos que ah, calma aí ainda tem mais uma pergunta que chegou aqui é do Marco César Campes polimorfismo policromatismo e ginandromorfismo minha pergunta já encontrou alguma dessas com albinismo? albinismo? não eu nunca vi pelo menos não mariposa o comum de encontrar é indivíduos melânicos albinismo que é a ausência de um pigmento como um um padrão diferente dentro de uma população eu nunca encontrei é eu também nunca imaginei isso legal essa pergunta então continuando já que já passamos um pouco de tempo quem tiver alguma pergunta alguma dúvida deixa no chat que a gente responde pede para o Simeão responder e divulga nas redes sociais queria agradecer mais uma vez ao Simeão foi um evento muito legal uma data muito importante uma data de celebração uma data histórica de luta então falar sobre diversidade no mês da diversidade foi algo muito legal ainda mais tendo o Simeão que é uma pessoa tão representativa na comunidade LGBT então é um orgulho para nós da comissão ter uma fala tão legal uma aula tão importante como essa profilida por você Simeão muito obrigado e obrigado também a todo mundo que esteve presente até agora por favor deixem um like no vídeo sigam a página do Museu de Zoologia e também as nossas redes sociais que todos os meses nós teremos uma palestra no final do mês então fiquem atentos para o próximo mês muito obrigado Obrigado queria agradecer de novo o pessoal da comissão organizadora da palestra e se alguém tiver alguma dúvida deixei meu e-mail aí e aí talvez não responder às vezes demora pouco e quem tiver interesse em literatura também posso enviar meu e-mail Obrigado Tá certo Obrigado